Vamos começar, tá ligado, né? BJ, Kiara, RJ Que nem cê fala, capulou Diferente de tudo que já viveram Por isso que é lá, silo de logo Vendo a roletando com vários carros Vendo a na pilota de várias motos É o bonde da minha mina Das bloc cromadas Fofoca que rola Que é a cintura quadrada Joga na cara E ela joga na cara Joga na cara E ela joga na cara O bonde da minha mina Das bloc cromadas Fofoca que rola Que é a cintura quadrada E ela joga na cara Joga na cara E ela joga na cara Joga na cara Espirro lança Na churrada vai rolar Espirro lança E tá afim de tranta Espirro lança Joga na cara Bota a calcinha Não vou atrapalhar O teu plantão Não vou atrapalhar Não vou atrapalhar Não vou atrapalhar Ritmo dos mega O canal de mega funk Mais atualizado do youtube Tchau 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 Tchau